Essa sua televisão vai me livrar dias de ansiedade. Nem sei como te agradecer. O que tá estourando de ansiedade aqui sou eu. Vamos lá terminar com essa tortura. Vamos ver como meu pai vai continuar me arrasando. Eu e o Tino, porém, não foi a sociedade ideal sonhada por mim, mas de qualquer maneira, as coisas poderiam ter tomado um melhor se os problemas amorosos do Arturzinho não tivessem interferido na minha relação com o meu sócio. Muito bem, começou bem. A culpa é minha. Vai. Eu sempre achei a Amanda um tipo de mulher... Obligada, difícil, egoísta, intolerante. Mas eu sou obrigado a reconhecer que ela é uma bela mulher. E o casamento dela com o Arturzinho seria muito interessante pra nós, pras nossas famílias. Pro futuro da família seria muito interessante. Porque estaríamos envolvidos no mesmo negócio, os dois querendo crescer. Seria interessante. Bom, e não me venha dizer que eu tô sendo pouco romântico, Arturzinho, porque eu sei, e todo mundo que tá aqui sabe, que a Amanda foi a única mulher que você amou em toda a sua vida. Apesar de todos os namoricos, todas as aventurazinhas que você tem vivido. Bom, mas isso não tem mais importância, né? Isso aí passou, isso... Infelizmente não vai ser possível mais resolver por aí. Bem, se a Amanda fez besteira ou não, casando-se com o filho do meu motorista, bem, isso não vem ao caso. Mulher ressentida faz besteira mesmo. Ó, desculpa, servo, desculpa. Nada contra o seu filho, tá bom? Bom, olha aqui, vamos voltar ao que interessa. Que é a salvação da nossa fábrica e o futuro da nossa família. Arturzinho, você tem que tomar uma atitude de homem, digno, responsável. Parar com esses namoricos, com essas aventurazinhas. Esse é um homem, afinal. O Tinoco, apesar de morto há tanto tempo, pode ser a nossa salvação. Sabe como? Arturzinho, você tem que se casar com uma das filhas do Tinoco. O que é isso? Isso é uma palhaçada! Ele tá gozando com a cara da gente! O que é que você quer que eu faça, meu pai? Que eu mate o Chico ou que eu... Não! Você quer então que eu vire um tarado e me case com a Lígia? É isso, não. É isso! Porque a Lígia, pra mim, é um bebê de fraldas! Você interrompeu seu pai. Não deixou ele terminar de falar. Nunca mais faça isso diante de mim. Agora senta. Senta. Com a Amanda, Ainda tornou-se impossível. Lígia é uma menina ainda. Mas... E se o Tinoco tivesse uma outra filha? Eu já imaginava a reação de vocês. É isso mesmo. Foi muito bem. Essas coisas acontecem. Além de Amanda e Lígia, o Tinoco tem mais uma filha. E é com essa que você vai se casar. Isso mesmo. O Tinoco tinha... Três filhas. Isso já tá um pouco demais. Me deixa o controle aqui, mãe. Cala a boca. Cala a boca, Astuzinho. Ouça o que seu pai tá dizendo. Eu queria só ver. Mas se eu tava tudo pra ver a cara da Amanda quando ela souber que tem mais uma irmã. É uma feia. Bom, isso não é hora pra brincadeira. Agora não é hora pra brincadeira. Agora é hora de pensar em salvar a nossa família. Isso mesmo. Artuzinho, você tem que salvar a nossa família. Não, ele não fez essa cara, não. Isso tem que ser uma coisa estimulante. Você já imaginou, Artuzinho, se essa terceira filha do Tinoco for uma mulher muito mais bonita do que a Amanda? e mais doce, mais delicada, mais feminina. E ele de novo com essa ideia absurda. O casamento, Artuzinho, ainda é a solução pra muita coisa. Até pros negócios. No nosso caso, francamente, é a única saída. Ele tá completamente louco. Minha mãe. Calma. Artuzinho, essa é a sua chance, meu filho. Um Deus que o patrimônio da família seja dilapidado. Foram muitos anos de luta, de sacrifício, de conquistas, de sonhos. O pacto que eu tentei fazer com o Tinoco, Artuzinho, tem que ser retomado. Eu e ele já não podemos fazer mais nada. Mas você pode, Artuzinho. Eu e ele já não podemos fazer mais nada. Eu e ele já não podemos fazer mais nada.